Você vai se esforçar, você vai treinar, você vai treinar muito, vai treinar muito, muito, muito. Não existe treino forte. Treino forte é quando nós estamos a treinar forte. Quando vês a dedicação que esses indivíduos conseguem ter, tu depois pensas porque é que eu também não consigo fazer mesmo. Eu vejo muita gente, às vezes, entrar já com a cabeça do, ah, ele é mais forte que eu, eu provavelmente vou perder. Não, é mais forte, é mais uma razão para ganhar. A mente comanda o corpo. O que nós pensarmos e o que nós acreditarmos que conseguimos fazer, eu acredito que nós conseguimos fazer. Você está lá para dar o seu show. Se você chegou no Mundial é porque você tem potencial para ganhar. Você tem potencial, você treinou para aquilo, você se dedicou porque você não chegou lá por acaso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso que eu ambicioso para mim, mesmo que esse alguém seja eu próprio. Quanto mais aguentas, mais ganhas. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso. Eu não permito que nada nem ninguém me impeça de chegar ao sucesso. Você nunca desiste. Não há força capaz de sobrepujar aquele que diariamente é forjado no fogo da batalha. Você está disposto a seguir em frente até o fim sem cessar? Se a sua resposta é sim, você tomou uma decisão que vai levar você a lugares extraordinários. A decisão de ser invicto até o fim. Até onde você está disposto a ir para realizar os seus sonhos objetivos? O quanto você aguenta? Qual é o seu limite? Na trajetória do judô de alto rendimento, muitos atletas promissores são abatidos ao longo do caminho. E seus sonhos se tornam ruínas, apenas uma mera lembrança. Mas você, ao contrário, segue de pé, em frente, invicto, porque a sua fome de vitória pulsa cada vez mais forte a cada dia. E você sabe que quando o trabalho é duro, o sucesso é apenas questão de tempo. Eleve o seu padrão. Recuse se desviar do sonho que você ambiciona. Recuse ficar no chão prostrado e não se conforme com menos daquilo que você acredita que merece. Jamais, jamais seja escravo das circunstâncias. Que cada obstáculo, que cada barreira superada, ressoe com um brado de vitória e torne você cada vez mais forte e cada vez mais próximo de concretizar os seus sonhos. É assim que as lendas são forjadas. A resiliência é uma característica chave dos grandes campeões. Não existe espaço no judô de alto rendimento para quem não tem ou não desenvolve essa característica psicológica. Quanto mais perto você chega dos seus objetivos e quanto maior é o nível das competições que você participa, mais a sua mente deve estar preparada para os desafios que você vai encontrar ao longo do caminho. É importante que você guarde isso. É sempre você quem decide, quem determina quando o jogo termina. Só você decide quando o jogo termina. E quando a trajetória é árdua, lembre-se disso. O obstáculo é o caminho. E a cada batalha que você trava ao longo da sua jornada, a sua mente está sendo forjada. A mente de um campeão está sendo forjada. E nesse quarto episódio, para conversar sobre o treinamento mental no judô, eu convidei ele que tenha uma jornada incrível desde o seu início de trajetória, desde o seu início de carreira na Georgia, até o momento em que ele está hoje como campeão nacional em Portugal, campeão nacional na Espanha, atleta de judô no Clube Esporte União Sintrense em Portugal e um grande amigo, Saba Danélia. Então, bora, Saba! Primeiro, muito obrigado por você concordar em realizar essa entrevista, essa nossa conversa aqui. Tenho certeza que vai ser muito, muito fixe. e agradeço aí por você disponibilizar o seu tempo para fazer isso, ok? Obrigado pela convidar para uma entrevista e para falar sobre mim. e agradeço sempre que estamos juntos. Então, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a Caio, o que ele fez e ele faz sempre para nós e para mim especificamente. e para todos, todos os atletas de Sintrense. E é isso, todos nós agradecemos, agradecemos por estar aqui. Boa, Saba! Muito obrigado, viu? E vamos lá, conta um pouco para mim como é que você... Da onde que surgiu o judô na sua vida? Qual foi o teu primeiro passo? Como é que você descobriu o judô? Como é que você começou? Se você voltar lá atrás, como é que foi isso, esse processo? Primeira vez, estava muito novo. Estava a viver em Georgia. Georgia, aham. Estava com sete anos. Estava a andar... Minha irmã estava a andar na dança e eu sempre estava a acompanhar quando ela estava a ir para dança. Então, eu descobri um... Havia dois portões. Para entrar... Para entrar... Para entrar... Sala de dança. E havia outro portão também... Sala de judô. Então... Estava a esperar... Estava a esperar... Sala de espera... Para a minha irmã acabar a aula de dança. E... Esse... Esse... Esse tempo... De espera... Descobri um... Porta... Uma porta... Para... Para ver... E interessei-me muito. Interessei-me muito. O que estava a passar nesta porta. Então... Entrei nesta porta... E... E... Em cima do tapete. Em cima do judô. Em cima do tapete. De judô. Estava a fazer... Alguns exercícios de judô. Os rapazes... Esta altura não faziam... Em Geórgia... As raparigas não faziam judô. Ah, não faziam? E... Não. Esta altura não... Não era muito famoso. Sim. É... Junto em Geórgia. Ah... Então... Entrei lá... E estava a esperar uma hora. E estava a ver... As coisas... Como eles faziam. Então... Ah... Depois... Havia uma... Não sei como se chama... Mas... Havia muitos campeões. Muitos campeões lá... Neste... Neste... Este do judô. Ah... Eu descobri... Eu descobri... Ah... Havia um quadro... Havia um quadro... Havia um quadro... Na entrada... E havia... Muitos campeões... Eu foto fotos de muitos campeões... Ah... E descobri... Meu tio... Lá... Você está brincando... Caramba... Uau... Porque... Eu participava sempre... No campeonato da Europa... Em... Copas... Capas da Europa... Em esta altura... Então... Ah... Ah... Eu... Ele é... Muito... Ah... Muito... Ah... Tenho muita experiência... Ele fazia... 14 anos... Ele fazia junto... Então... Quando descobri este foto... Eu perguntei... Foi quando eu fui... E voltei em casa... Eu depois falei com o meu tio... Porque... Aquele... Em este quadro... Porque havia... Ah... foto dele, então ele me diz, ele explicou-me essas coisas e se eu estava interessado eu também poderia experimentar Judo então eu gostei eu gostei muito esta ideia e ele como eu conhecia muita gente lá nesta sala onde que eu estava a esperar pela minha irmã estava muito interessado queria experimentar muito andar em cima do tapete a primeira coisa que eu queria é só andar no tapete vestir o fato e andar no tapete e pouco e pouco depois comecei gostei muito havia cordas quando eu estava muito novo quando eu era muito novo estava muito estava muito era muito novo para mim e por causa disso por causa disso queria muito por exemplo subir as cordas e fazer esses exercícios o que mais vezes fazia é isso comecei assim e pouco e pouco meu tio também começou empurrar para mim para para focar mais e fazer Judo nossa eu fico imaginando eu fico a imaginar você a olhar para o quadro assim peraí o que o meu tio está a fazer ali tipo what deve ter sido essa sensação mais ou menos porque em esta sala fazia muitos desportos e não fazia só Judo mas a esta altura quando eu estava à espera a minha irmã fazia dança a esta altura em esta sala havia Judo sim eu vou dizer que era muito um sorte muito grande para mim sabes poderia ser um só poderia ser um boxe poderia ser um juziço poderia ser um uma coisa diferente sabes karatê alguma coisa em esta altura a mesma hora quando minha irmã fazia dança a mesma hora havia aula de Judo mas me fala uma coisa o que que você o que você acredita que tenha contribuído para você ficar no Judo depois que você descobriu porque eu vou falar por mim eu comecei o Judo com vários amigos e desses amigos na época da escola só eu fiquei só eu sobrei daquela época só eu fiquei o que que fez com que você ficasse no Judo depois que você descobriu depois houve uma altura que não queria não queria fazer Judo porque meus amigos também não queriam falar queriam falar só não queria falar sobre Judo queriam falar de outras coisas às vezes nós estamos 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 a ir estamos no caminho de Judo mas de repente estamos a ir outro lado sabe então foi um dia fui descobrido pela minha colega quem conhece a mãe dela a mãe dela conhece muito a minha mãe então aquela quando a mãe dela descobriu a mim que não estava a andar no treino depois ela falou com a minha mãe e depois depois era um pouco difícil porque o meu tio focou muito em mim e começou a andar atrás de mim atrás de mim e eu estava a empurrar muito e agradeço muito agradeço muito porque se ela não estiver lá e se ela não estava a empurrar a mim e ajudava muito eu não fazia Judo mais eu acredito isso mas depois meu tio também fazia motivava com forma diferente ele às vezes chegava lá no treino e fazia muitos camelotas muitos exercícios de ginástica essas coisas então ele me diz ele me diz se tu vais fazer sempre Judo e se todos os dias todos os dias vais estar em cima do tapete tu também vais conseguir isso boa mostrou-me um exemplo como eu poderia ser já percebi quando que você com o passar do tempo você foi a treinar ficou treinando e tal quando foi que você percebeu quando que surgiu essa ideia de ser um atleta de Judo quando foi que você percebeu que você passaria a competir quando cheguei de idade foi 14 15 anos foi a primeira primeira visita em Europa minha primeira visita em Europa aqui estava completamente diferente situação eu primeiro cheguei em Espanha fazia fazia Judo todos os dias fazia treinos dois vezes três vezes por dia e depois eu falei com com o treinador também ele também estava me dizer e acabei de estar em mim que eu poderia ser muito melhor eu poderia ser eu poderia combater e eu poderia fazer uma concorrência aqueles atletas que estão a lutar a alto nível sim sim então primeira coisa que estava em minha cabeça o que estava é dar tudo fazer tudo o que poderia fazer treinava dois três vezes por dia vou repetir outra vez e treino ainda treino dois vezes por dia foi isso quando cheguei primeira vez em Europa descobri que eu poderia ser o melhor que todos então você chegou o momento na sua adolescência que você sai da Geórgia e vai para a Espanha é isso sim e depois também mudar de país também me motivou muito porque havia muitas possibilidades havia mais condições para fazer e para fazer melhor e nesta altura eu tinha que ganhar dinheiro porque não tinha que pagar nada porque estava há 15 anos estava a viver com meus tios não tinha que pensar mais nada que o judo só tinha que pensar no judo então eu aproveitei aproveitei e ainda estou em cima do judo em cima do tapete sim sim e me fala uma coisa você falou agora que com 14 15 anos você já fazia um excelente treino duas vezes por dia e tal qual é a mentalidade o mindset o que que uma pessoa de 14 15 anos tem que saber tem que ter em mente tem que perceber para chegar no ponto onde você está hoje porque não é todo mundo de 14 15 anos que está disposto a fazer esse tipo de treinamento que você fez portanto eu tenho muita curiosidade assim de saber na tua opinião se eu se eu caio aqui chego para você eu tenho vamos supor eu tenho 14 15 anos eu chego para você eu vou até você e falo sábado quero ser um atleta de alto rendimento alta performance high performance o que que você diria para mim o que que eu tenho que ter em mente para ser para poder me desenvolver como um atleta de alto rendimento a primeira coisa que estava a pensar que se eu não iria pensar no meu futuro e se eu não iria treinar dois vezes três vezes por dia eu cheguei aqui para as férias para fazer passar as férias com a minha família então quando eu experimentei primeira semana as aulas de judo meu pai e minha treinadora falaram e decidiram que eu tenho que ficar aqui eu tenho que ficar aqui porque ela me treinadora gostava sim e a minha treinadora gostava muito de mim ela acreditava que eu tinha muito futuro muito futuro e o que ajudou muito em minha cabeça e eu também como mudei situa mudei país motivou-me muito vou repetir outra vez estava a dar mais motivos para treinar mais para fazer mais esta altura eu não tinha nenhum não vou dizer disciplina mas eu não estava a pensar de disciplina porque estava muito novo também ainda mas eu que sabia e eu que tinha que saber era só treinar acordar de manhã treinar comer bem e dormir bem não tinha que fazer nada não tinha que pensar de nada só pensar ok aqui horas iria dormir aqui horas iria treinar aqui horas iria dormir outra vez porque tinha que acordar de manhã treinar depois outra vez eram 2 horas 3 horas de descanso passar com família e depois treinar outra vez e depois quando chegava em casa já estava cansado e tinha que descansar e tinha que dormir para fazer a mesma coisa outro dia ou seja sem disciplina sem essa disciplina não tem como não tem jeito eu não estava pensado em disciplina vamos dizer assim mas essas coisas essas três coisas criam disciplina em mim já percebi depois quando eu percebi isso descobri isso estava a perguntar o que é disciplina e disciplina e depois percebi que o que eu fazia era disciplina certa sim então eu não tenho que pensar mais nada eu tenho que pensar e tenho que seguir o pensamento de assim e treinar comer e dormir sim já percebi então depois da depois da Espanha você aliás eu imagino que ao longo da tua jornada na Espanha você deve ter competido bastante muito como é que foi esse período em Espanha e depois da Espanha você já foi direto para Portugal é isso? não vou te contar depois da Espanha o motivo de sair de Espanha foi isso eu não poderia competir internacionalmente porque eu ganhei campeonato nacional em Espanha estava a viver dois anos e meio em Espanha e em estes dois anos eu ganhei o que poderia ganhar o mais possível ganhei nacional espanhola em cadets e juniors depois não me trataram os documentos não me fizeram os documentos para fazer para evoluir para fazer as competições fora internacionalmente então fui ir para baixo porque a cabeça também não se aguentou mais não queria ficar lá porque eu não senti respeito da federação portuguesa não desculpa da federação Espanha sim sim em relação a documentação né Elas não me fizeram documento para ir e competir internacionalmente Mas qual foi para onde você foi depois então meu pai vivia em França e eu fui em França estava a treinar um ano e meio em França depois houve um torneio em Marseille onde me algei onde algei magoei o meu joelho e tinha que fazer tinha que operar o menisco e fiquei em casa seis meses sem fazer nada sem treinar sem treinar sem treinar para mim sem fazer nada porque eu não fazia mais nada e depois comecei a fazer alguns cursos estudar em temporada então depois estava a recuperar estava a recuperar e depois eu sempre tive eu sempre tive contactos com o meu treinador onde é que eu estou agora ele conhecia-me ele mandou-me mensagem que eu gostava se eu iria experimentar treinar e ficar algum tempo em casa dele em Portugal e tinha que treinar e experimentar treinar em clube dele esse interesse e eu a minha resposta era assim dia seguinte dia seguinte eu já tirei bilhete e cheguei em Portugal já foi assim já já foi já foi rápido dia seguinte já estava em Portugal já estava a treinar aí já sim e me conta um pouco como é que é então desde aquela desde esse começo então da tua do teu período em Portugal como é que é assim para você em termos de de equipa e nesse sentido me conta um pouco disso desde aquela época do teu começo no esporte União sem treinos então eu gostei muito eu gostei muito chegar aqui o pessoal também são muito há algumas pessoas quem não tem respeito mas aqui em Sincrense eu senti eu senti estar em casa uau isso é muito bom estar em casa porque quando eu cheguei aqui comecei a treinar comecei primeira coisa o que eu tenho que dizer eu tenho que agradecer Sincrense porque Sincrense faz fazia e acredito que vai fazer muito para atletas atletas dele próprio e nós todos agradecemos 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 Sincrense e gosto de estar aqui eu sinto bem isso é muito importante não há muito sentido onde tu estás a sentir bem como que você sabe que é feliz em um clube que características você percebe no clube que te faz eu sei que você falou agora de um bom ambiente mas quais são as características que um clube tem que fazem você perceber que você será feliz nesse ambiente primeira coisa aqui em Sincrense juntos somos mais fortes isso significa que nós temos que trabalhar juntos nós temos que estar juntos e não queremos perder em vida porque aqui em Sincrense nós todos somos iguais não há aqui toda gente todo pessoal não vou dizer que pare sim mas sinto bem sabe a primeira coisa é harmonia dentro entre nós os treinadores e atletas o que é muito mais importante muito importante para ter para ter para ter um escovo assim sabe sim então você acredita então que essa harmonia essa união ela tem um impacto bastante significativo nos teus próprios resultados por exemplo nas competições um exemplo um grande exemplo um grande exemplo porque vou repetir outra vez Sintrense ajudou ajuda e vai ajudar ainda mais e todos os atletas do Sintrense somos agradecidos pela pela clube o que faz para nós e eu bom pude assim acompanhar o teu desde que eu entrei no clube eu pude acompanhar um pouco como você tem um pouco da tua história né e eu queria muito saber assim o Saba qual que é como que é para você a sensação da da federação portuguesa de judo convocá-lo para uma competição internacional e como que é para você saber que você está a representar todo um país então como é que é essa questão de você ser convocado como é que você se sente sendo algumas certas vezes convocado para competir pela federação portuguesa de judo e como que é saber que você está a representar um país inteiro numa competição internacional para coisa em portugal somos todos bem-vindos quando eu ganhei campeão internacional em portugal português campeão internacional em portugal depois comecei a fazer competições fora as copas de espanha e copas de europa copas de europa fizemos fizemos dois três competições copas de europa também campeonato de europa então o primeiro ano quando eu cheguei aqui o primeiro ano eu não tive história aqui em portugal porque eu era muito novo para para a federação ninguém 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 conhecia sábado ninguém então haviam outros da minha categoria quem tive história em portugal história de judo e história de resultados então eu eu agradeço eu agradeço para toda tentativa que eu tive pela federação portuguesa de judo federação portuguesa de judo e agora vamos vamos preparando vamos estamos a preparar para ir o gran prix de portugal e o caminho nunca nunca para se nós não paramos o caminho nunca para boa o caminho sempre está andando com as pessoas depende de nós se nós não paramos o caminho não para já percebi está acabado e quando você sobe ao tapete e tem aquele momento assim frente a frente com com teu oponente e tal qual que é a sensação de estar numa competição de judo sabe como é que você se sente estando ali em cima do tapete para competir em cima do tapete um adrenalina vou dizer assim uma adrenalina parece parece estás já bebi três Red Bulls ainda bebiste três Monsters aqueles bebidas energéticas sabes tens uma adrenalina muito alta um nível de adrenalina muito alto porque nem sabes não sabes estás nervoso sempre há sempre há ninguém vai me dizer que não há a primeira coisa que eu vou dizer é que medo e ser nervoso é muito diferente mas nervoso pode ser parar de não fazer alguma coisa errada sabe significa que tens medo de aparecer então não vale a pena entrar sabes então eu gosto eu gosto muito de fazer competição então eu quando estou em cima do tapete frente do meu adversário contra ele eu dou tudo para fazer com ele eu dou tudo para ganhar a primeira coisa o que é mais importante é desfrutar quando estou competindo pela medalha não interessa primeiro não interessa para bronze é medalha tem que ser tem que ser todo desfrutar eu gosto muito porque aquela sensação que toda a gente está gritar em cima de ti está em cima de ti da bancada é muito diferente é muito não consigo explicar essas palavras sabe é diferente até porque eu particularmente eu a sensação de de estar assim em cima do tapete para mim é única nada do que eu tenha feito em qualquer outra coisa é se equipara a essa sensação não sei se você pensa dessa forma também é é muito é muito primeira coisa o que eu vou dizer é eu acho que a maioria dos rapazes ou as raparigas as raparigas também têm que provar uma vez pelo menos esta sensação não sei se eles conseguem perceber era de mim porque eu não explico pela minha boca aquela sensação que eu tenho em cima do tapete sabe é difícil mesmo explicar é difícil é difícil Saba como é que você percebe a a influência e a importância da mente para o sucesso nas competições como é que você entende percebe isso fazer fazer muitas competições a primeira coisa é o que sei e já tenho feito e já tenho pensado isso é fazer muitas competições e adaptar o judo desde treino temos que fazer assim temos que fazer o judo temos que fazer combate como nós estamos a treinar em casa por exemplo eu quando treino eu eu gostaria de fazer judo como eu treino em casa porque é difícil fazer é difícil é diferente quando fazes nos treinos eu faço com cabeça aqueles judos é diferente o que eu faço em competição em competição é estás estás um pouco dependente daquela adrenalina dependente daquelas aquelas coisas de ti anterior por exemplo porque como estás dependente como dormiste como conseguiste dormir porque à noite há muitas coisas estás a começar a trabalhar trabalhar estás a pensar para amanhã como nós competimos sim sim e e você o que que você costuma fazer assim se você quiser e puder falar é claro o que que você costuma fazer para colocar você mesmo no melhor estado possível para competir o que que você faz assim para se colocar num bom estado de competição primeira coisa o que eu faço é olhar em os olhos do adversário e dizer em mim próprio está baixo não consegue mais ele não consegue mais mas tu consegues ok tu estás muito melhor que ele sim é um é uma coisa que você fala para você mesmo em próprio sim eu vejo os meus olhos e resistência física quando eles estão cansados eu também sou cansado mas quando eu estou a falar em mim próprio e dizer Sala tu não estás cansado ele está cansado tu não estás cansado tens que fazer mais tens que fazer mais tu podes fazer mais dá para fazer mais dá para fazer mais muito música alguma coisa assim te ajuda também dependendo de música também mas eu sempre tiro por exemplo eu sempre escuto música com os fondos mas sempre tiro antes de 10 minutos ir ao combate eu sempre tiro porque eu tenho que sentir aquela aquela harmonia vou dizer assim aqueles sentimentos o que está a passar fora das fondos eu tenho que sentir aquele trigo de pessoas tenho que me preparar imagina se eu vou tirar antes de entrar no tapete se eu vou tirar os fondos depois parece muito diferente sabes estás a escutar a música e depois tiras 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 os fondos então eu fiz plano por isso também então tiro 10 minutos antes de entrar em tapete tiro os fondos e escuto aquela coisa que está a passar que está a passar em em fora fora dos fondos sim eu não sei como foi isso tá mas chegou um momento é em que mas em que você deve ter recebido uma mensagem no whatsapp não sei como é que aconteceu isso em que você soube que haveria um alguém ou algumas pessoas responsáveis pela parte mental no cintrance quando você recebeu e quando você soube disso agora eu quero que você seja o mais sincerão possível qual foi a tua primeira primeira reação primeira impressão ó gente vai ter vão ter pessoas para cuidar disso aqui no clube qual foi a tua primeira a tua primeira reação assim tua primeira impressão antes ainda da gente se conhecer antes da gente se conhecer ainda eu sabia eu sabia que que trabalhar mentalmente trabalhar com trabalhar em cabeça imagina quando quando me dizeram que quando já sabia que alguém iria nos ajudar ela ela preparação alimentar eu eu estava a pensar que iria ser um bom um bom alternativo e um bom porque ainda não sabia o que que era trabalhar com um exemplo contigo sabes sim sim ainda não sabia o que que era trabalhar com saúde mental sabes então era muito novo para mim tenho que tenho que dizer que sim porque ainda não sabia então se eu respondia não não consigo nunca mais saber então eu aceitei ideia eu disse boa ideia e assim depois conheci e pouco e começamos a falar juntos eu não tinha nenhuma experiência como tenho contigo sabes eu conectava contigo porque este primeiro onde eu comecei a falar sobre isso não conhecia tinha que conhecer sabes não conhecia sim não conheces nem vais gostar e nem vais não gostar sabes esse tipo de trabalho que é feito no cintrense ele não é comum nas organizações de judo a nível global então o que eu gostaria de saber no teu ponto na tua opinião o que pode estar a impedir esse tipo de trabalho mental de chegar nas organizações de judo e o que você acha que poderia facilitar essa chegada do treino mental nas organizações de judo ou seja o que está a impedir e o que pode facilitar o treino mental nas organizações de judo ao redor do mundo vou dizer uma coisa que treino mental facilita facilita para os atletas chegar mais rápido e chegar muito fácil até aquele nível ao que eles querem chegar treino mental é muito com treino mental é muito diferente e muito fácil fazer aquele caminho que nós estamos a fazer eu acho que treino mental não está muito conhecido ainda pelas federações e os clubes de judo eu sei que eu sei que é necessário é necessário para mim resultou e resulta muito eu gostaria eu gostaria aquele trabalho que tu estás a fazer conosco tu ou teus colegas poderiam fazer fazer com outros clubes ou experimentar porque com experimentar não perdem nada sabes só ganha só ganha não perdem nada então eu eu digo eu digo e recomendo para todos aquele trabalho que tu estás a fazer para nós poderiam fazer aos outros atletas também e federações também porque eles não acham não acham que é necessário não acham que é bom para os atletas porque não conhecem quando eu conheci já percebi que é bom e é muito fácil andar neste caminho onde eu estou a andar agora sabes porque limpa a cabeça limpa-se completamente e está está sem limpa do caminho e tu consegues concentrar e focar em uma coisa para fazer e não estás a pensar dificuldades e dificuldades aquelas coisas difíceis ou estás a pensar sabes estamos a pensar agora Ossaba o que que você acredita que é importante numa relação profissional entre um atleta e um treinador que características você busca num treinador o que que é mais importante para você que um treinador tenha como características para ajudar você ao longo do seu caminho eu acho que para 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 chegar aquele nível onde nós queremos temos que dar e não receber ainda sabes é a mesma coisa com relação com atleta e com treinador imagina os atletas têm que escutar os treinadores os treinadores também têm que escutar os atletas porque treinador pode dizer uma coisa e eu posso não perceber e eu posso dizer que não me dá jeito não dá jeito eu tenho imagina judo é diferentes porque todos os atletas quase todos os atletas são estilos diferentes e por causa disso por causa disso tu não podes imagina os treinadores que podem obrigar os atletas a fazer a mesma coisa como os outros o treinador e atleta tem que falar a mesma língua e tem que não sei tem que tem que perceber e tem que trabalhar juntos juntos já percebe então na verdade não só perceber e entender o lado tem que ser tem que ser dos dois lados tem que ele perceber a outro e outro tem que perceber a ele sabe sim existe alguma modificar as coisas ah sim sim existe algum mindset alguma forma de pensar uma crença no sentido de de mindset mesmo que acompanha você ao longo da tua uma crença sim uma forma de pensar que acompanha você ao longo da tua jornada tipo e que te dá força para prosseguir algum valor que seja importante para você alguma forma de pensar o mindset é isso que eu penso que cada coisa desculpa Gaio essa é a pergunta se existe alguma coisa nesse sentido cada coisa o que eu faço e cada passo o que eu faço eu tenho que pensar o que vai resultar este passo então eu sempre eu sempre penso se alguém vai fazer mal eu sou uma pessoa que pode esperar muito tempo e pode aguentar muito tempo porque é para mim sabes se eu aguentar eu sei que a vida não é fácil e ainda mais vida não é fácil é uma diária vou dizer assim uma diária porque se eu não vou dar e se eu vou perder um pouco eu nunca conseguir nunca ganhar sabes sim é a mesma coisa no tapete todos os atletas perdem todos os campeões também perdem é melhor perder e depois ganhar que primeiro ganhar e depois perder ou seja é a ideia da resiliência de dar a volta por cima mas mentalmente mentalmente tens que ser muito forte porque se notas a cabeça se notas a funcionar bem é muito difícil é muito difícil ser um atleta muito forte tens que ser tens que eu acho que tens que ter três critérios três critérios em cabeça condição física para para ajuda eu acho que quanto mais aguentas mais ganhas uau meu cabeça está a trabalhar assim sabe eu já percebi que vida não é fácil vida dá muitas dificuldades em todo o caminho o que nós temos mas nós também temos que pensar positivos temos que ser positivos temos que outra não vou dizer uma coisa se outros fazem mal nós temos que fazer mal isso não significa que nós também temos a mesma coisa temos que fazer a mesma coisa o que nós temos que fazer é o que nós gostamos o que nós devíamos fazer ou o que nós queremos fazer sabes sim você falou desculpa desculpa eu deixo fazer essas coisas porque eu sei que vai resultar muito já percebi se eu vou hoje perder amanhã vou levantar e vou ganhar outra vez você falou agora há pouco que a vida não é fácil e que existem muitos desafios para quem quer ser atleta bom eu imagino que você conheça muitas muitas pessoas deve ter conhecido muita gente ao longo do seu caminho e quais são os principais tipos de desafios que um atleta de alto rendimento costuma enfrentar pela tua experiência pelas pessoas que você conhece que desafios são esses desafios as coisas temos que a primeira coisa que eu vou dizer é temos que aguentar temos que saber aguentar sabes fisicamente eu posso fisicamente dor eu posso me doer fisicamente mas psicologicamente ninguém vai me doar porque não podem não podem é só eu em próprio vou dar algumas feridas em mim próprio e nós os outros os outros nunca vão me quebrar ninguém vai me quebrar por isso por causa disso estou a falar temos que saber aguentar não tem ninguém sabes sim 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 mesma coisa sim Saba imagina que você tivesse o poder assim de realizar mudanças na forma como clubes e federações organizam e administram o judo nos seus países que tipo de mudanças você na posição de um atleta que tipo de mudanças você sugeriria para melhorar ainda mais a forma como as coisas funcionam e aqui atenção aqui eu não digo de uma federação específica mas eu estou falando assim num contexto geral no contexto global que tipo de mudanças você incentivaria as federações e clubes a fazerem para melhorar ainda mais a qualidade de vida e de treino e de performance dos atletas eu digo que treinos são diferentes para todos não existe treino forte existemos nós treino independente de nós nós como treinamos não existe treino forte treino forte é quando nós estamos a treinar forte isso significa que treino é forte porque nós estamos a fazer nós estamos a criar um treino forte sabes eu dizia uma coisa que eu gostaria ser eu gostaria fazer judo e eu gostaria algumas pessoas percebem que judo é só físico e fazem muitos físicos 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 eu gostaria eu gostaria dizer que aqui em cima da porta é escrito é que está escrito judo não é ginásio é judo nós temos que saber judo nós temos que eu recomendava mais treinos para para técnicos e fazer fazer um pouco de trabalho de cabeça como é um exemplo do teu trabalho como é um exemplo de fazer com os outros ajudar mentalmente ajudar com treino mental eu recomendava eu recomendava toda a gente sabe sou próprio sabes porque toda a gente é pensado diferente toda a gente sabe diferente eu tenho minha verdade tu tens diferente verdade sim sim porque todos para pensar todos somos muito diferentes sabe sim muita gente não pensa mesmo muita gente não ninguém não pensa mesmo como nós pensamos sabe quase falar quase você falou que a cabeça é importante que é ser interessante importante muito muito mais importante é cabeça sim cabeça não fosse eu queria experimentar uma vez cortar a cabeça e depois fazer alguma coisa se poderia fazer sabe sabe o que manda sabe cabeça é o que manda e cabeça sem cabeça eu não dizia que poderíamos fazer alguma coisa sem cabeça é só fazer os robôs mas nós não somos robôs somos humanos nós podemos pensar sabe nós podemos criar este pensamento mas como é que você imagina imagina que eu imagina que eu sou um gestor como é que você me convenceria dentro da tua verdade como é que você me convenceria se eu sou gestor de um clube como que você me convenceria a colocar um treino mental no no clube o que você diria para mim se eu sou um gestor primeira coisa eu explico aquela situação situação iria ser um pouco difícil eu sei mas eu acredito eu acredito que iria dar um resultado muito grande se eu fosse se eu poderia recomendar isso eu recomendava porque eu trabalho hoje muito em mim próprio eu dava os exemplos exemplos para entender para pensar isso sim encaminhando para os momentos finais aqui existiu algum momento que tenha marcado você em termos de superação algo que você via como um desafio experimentava como um desafio e aí você fez alguma coisa e superou esse desafio existiu algum grande momento de superação ao longo da tua jornada Saba não sei especificamente porque às vezes às vezes aquilo eu falei em cima do judo acaba tudo sabe acaba tudo já já não se interessa e estás a encontrar teu irmão estás a encontrar teu amigo em cima do tapete já acaba tudo eu estava eu consegui mais coisas fazer mais coisas que ano passado e eu acredito eu acredito que eu vou conseguir mais por ano e todos os anos anos vou evoluindo eu vou conseguir mais possíveis e nessa expectativa que você tem o que você pensa para você que vai ser uma evolução a partir de agora a gente evolui a cada dia é claro mas o que você pensa para você em termos de expectativas de evolução o que você espera a partir de agora de você mesmo em progresso esperar o processo fazer disciplina continuar com disciplina todos os dias cada dia porque nós temos que confiar em nosso processo nosso processo e eu acho eu acho que nós vamos conseguir o máximo possível boa boa em caminho certo estamos em caminho certo também se eu percebo também ajuda não é fácil pode ser hoje mas não pode ser amanhã mas se eu hoje não for amanhã vai ser ótimo boa estamos a confiar no processo bom para a gente encerrar existe alguma mensagem que você gostaria de compartilhar alguma ideia alguma mensagem que gostaria de compartilhar aqui agora eu gostaria eu gostaria que este treino mental fosse um treino específico para todos é um treino muito importante para todos é muito ajudável e eu vou repetir outra vez que facilita para todos fazerem aquela coisa e aquele objetivo chegarem aquele objetivo o que eles querem todos os atletas eu eu acho eu acredito que toda a gente toda a gente querem mais fazer fazer mais então para experimentar vou dizer outra vez e vou repetir outra vez que para experimentar uma coisa não custa nada que não estamos a fazer mal nós não estamos a fazer mal mas eu recomendo isso porque eu já sei eu tenho já exemplos eu já sei que o que é saúde mental treino mental treino mental quem não sabe e quem não fiz eu recomendo para eles eu gostaria eu gostaria porque para mim também facilitou muita coisa muita coisa facilita muito para os atletas do judo eu gostaria para toda a gente experimentar todos os atletas do judo agradeço a Caio para seu trabalho o que tu tinhas dado Caio agradecemos nós todos nós os atletas os professores também porque tu fizeste um trabalho e fazes um trabalho um trabalho forte eu sei que não é fácil não trabalhar com uma equipa grande mas gostaria gostaria que este trabalho e este treino poderia ser possível para fazer todos para fazer todos o que querem e se quem não sabe eu recomendo porque eu sei já eu já tenho feito então agradecemos Sábado olha muito 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 obrigado eu adorei isso daqui eu consigo perceber assim o teu mindset a tua forma de pensar a tua jornada eu desejo para você todo sucesso porque eu sei que você está dando o teu melhor o teu máximo e se superando a cada dia para chegar nos teus objetivos então parabéns aí pela tua jornada pela tua história agradeço pela nossa pelo nosso processo juntos também e cara vai para cima Saba eu tenho certeza que a gente vai nós vamos ouvir falar bastante ainda desse nome do teu nome somos nós o que agradecemos por ti Saba e poderia outra vez vou dizer que para todos para todos experimentar-se estes tipos de treinos não existe para judo não existe só um treino só dois treinos não existe só físico existe fora de judo existe treino mental porque o que é mais importante é treino mental mais que força porque se não fosse cabeça nós não conseguíamos fazer os treinos físicos então é isso só esta mensagem para todos e fica para todos ok Saba muito obrigado viu por conceder o teu tempo o teu dia de hoje é feriado né eu suponho o teu dia de feriado é um dia enfim obrigado por conceder o teu tempo pessoal muito obrigado por assistirem essa entrevista com o Saba e como eu não posso deixar de falar nunca se inscrevam no canal aqui e assistam as outras entrevistas que também estão excelentes sensacionais Saba muito obrigado e muito obrigado para vocês e gostaria e recomendava para todos fazerem este tipo de trabalho e este tipo de treino valeu pessoal tchau tchau bom fim de semana para todos